Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje a parte de identificação dos riscos que podem ocorrer aqui em um projeto, né? Então imagina o seguinte, o que eu ia pedir para vocês é que vocês tentassem criar aqui uma WBS de riscos, né? Será que vocês conseguiriam pensar em grandes categorias de riscos que podem ocorrer no projeto, né? Como é que a gente poderia agrupar esses riscos, né? Bom, é assim, uma tarefa meio ingrata assim, né? Se você pensar num projeto, né? Ou pensar de uma maneira genérica em todos os riscos que podem ocorrer no projeto, né? Mas, sei lá, né? A gente poderia pensar, antes de a gente fazer aqui esse da WBS, seria legal a gente fazer um brainstorming. Pensar o que pode dar errado no projeto. Será que o projeto aqui envolve contratos? Será que pode ocorrer algum tipo de problema nesses contratos, né? Será que o projeto aqui pode envolver licitações? Será que podem ocorrer alguns problemas nessas licitações? Será que pode ocorrer algum colúio aqui entre os fornecedores? Será que o risco aqui pode dar um problema técnico em relação ao produto que eu vou criar? Será que eu não tenho aqui a tecnologia necessária? Ou será que eu não tenho as pessoas, os meus recursos, né? Que vão trabalhar nesse projeto e não tenho conhecimento necessário? Então, de repente, eu estou fazendo um projeto aqui de software com alunos aqui da Unifest, mas os alunos não têm conhecimento de software. Então, até eles adquirirem conhecimento, poderia impactar no meu projeto. Será que tem um problema relacionado ao financiamento do projeto? Então, você começa a pensar, puxa, será que eu vou ter dinheiro aqui para fazer esse projeto? Será que eu vou conseguir dinheiro em bancos para conseguir esse projeto, né? Ou será que eu teria algum problema aqui relacionado a um problema externo, né, ao projeto? Como assim um problema externo, né? Ah, sei lá, né? A gente está vendo agora essa crise aí do Covid, mas teve outros problemas que aconteceram no projeto, né? Pode acontecer um tsunami, uau! Pode acontecer alguma calamidade, uma enchente, uma cheia, né? Uma coisa assim, né? Mas será que tem problemas aqui internos ao projeto? Será que a gente pode ter conflitos aqui internos entre equipes de projeto que acabem impedindo a realização, que tornam a situação tão complicada que a gente não consiga gerenciar o projeto? Ah, então seria legal a gente agora, depois que a gente colocou aqui os riscos, né? A gente tentar em agrupar em categorias de riscos semelhantes, né? Então a gente poderia pensar, bom, será que contratos, será que licitações, né? Será que financiamentos aqui estão dentro de uma categoria maior? Será que a gente poderia pensar em uma macro-categoria que tivesse esses três riscos aqui debaixo dela, né? Esse risco número um, risco número dois, número três, né? Será que eu teria essa categoria, né? Será que eu conseguiria identificar aqui alguns riscos externos aqui e ter uma categoria que englobasse esses riscos, né? Será que eu tenho esses recursos? Eles estariam aonde, né? Enfim, o desafio que eu passo aqui pra vocês agora seria então a gente tentar botar no papel os riscos, quebrar um pouquinho a cabeça, tá bom? Então é isso aí, pessoal.